E aí galera, quanto tempo hein? Pouco tempo né? Eu sei, mas eu estou voltando aqui pra falar pra vocês que 2019 pretendo voltar com tudo, pretendo voltar com a frequência aqui no canal. Eu vi um vídeo esse final de ano que eu achei que tem muito a ver, eu acabei dando mais ênfase e intenção pra live e não pro canal aqui, tanto é que eu deixei ele vários dias sem vídeo e tudo mais, larguei bastante dele. Então eu acho que são públicos diferentes, muita gente que acompanha live também gosta de acompanhar vídeo ou tipo a galera do vídeo não gosta de acompanhar live. E eu acho que como vocês me fizeram crescer muito, 250 mil pessoas não é pouca coisa. Tudo bem que por mais que não tenha tanta pessoa vendo hoje em dia, a galera prefere mais ver treta ou ver, sei lá, essas coisas toscas que tem hoje em dia aí. Mas eu ainda vou continuar, vou tentar retomar o canal, trazer com tudo, voltar com tudo. Então eu peço o apoio de vocês mais uma vez, a ajuda de vocês pra gente voltar com 2019 com tudo. Pra quem não sabe eu ainda tenho outros canais, tem um canal de vlog que eu acabei de criar, se você quiser se inscrever todos os canais vão estar aí na descrição também. Tem um canal de curiosidade gamer que eu já divulguei aqui pra vocês também, que é um canal que eu gosto muito de fazer. É sobre o mundo que eu vivo e eu aprendo um pouco sempre com ele, porque tem um roteirista que cria esses temas que eu dou de sugestão. Ele pega, eu tenho que estudar um pouco pra trazer pra vocês, eu acho que é muito interessante. Várias curiosidades que eu não sabia. E tem também o canal sobre séries e filmes, que vocês sabem, vocês que me acompanham no Instagram também sabem, que eu vou muito, né? Todo final de semana eu tô praticamente no cinema assistindo um filme novo, assistindo alguma coisa nova. Então gostei pra caramba de criar esses canais em 2019, 2018 na real. Espero que em 2019 eles cresçam bastante e eu vou tentar intercalar vídeo em todos os canais. Como vocês sabem, são muitos canais, não sei se eu vou dar conta de postar todos os dias aqui. Mas eu vou tentar, pelo menos, manter uma frequência boa aqui pra vocês. Se vocês quiserem me acompanhar todos os dias, eu tô lá no Facebook. Mesmo aqui, sem postar vídeo, eu tava fazendo live lá. Eu jogo bastante com a galera da live lá, porque eu acho que tem a interação muito mais da hora. Eu jogo Clash of Clans, Clash Royale, Brown Stars com a galera da live. Mas fora isso, eu jogo outros jogos, tipo Dead by Daylight, FIFA, Fortnite, já joguei Tomb, Homem-Aranha. Todos os jogos que depois eu trago aqui pro canal, ou nem sempre, eu jogo lá em live. Então se vocês quiserem dar essa moral, o link vai estar na descrição aí também, junto com os outros canais. E é isso, só vim desejar um 2019 muito bom pra vocês. Espero que a gente volte a ter esse contato top, esse contato mais próximo. E eu espero que vocês me apoiem, me ajudem a retomar aqui a força que o canal tinha há uns tempos atrás aí. E é isso, vamos que vamos. Vamos ver o que desenrola. E é isso aí, rapazada. Vamos que vamos, 2019 é nosso. Tamo junto. Forte abraço. Tô com vocês, espero que vocês estejam comigo. E é nóis. Tô com vocês. Tô com vocês. Tô com vocês. Tô com vocês. Tô com vocês.